Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre todo o poderoso Jigen Otsutsu que está muito próximo de invadir Konoha no anime Mas o que ninguém sabe é que ele já morreu no mangá Então pra você que está por fora, nós vamos falar sobre esse momento e como ele pode estar voltando a vida no futuro Então esse vídeo está extremamente épico e vocês viram, cheio de spoiler Então vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida marota e também se você for novo, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de rolação e vamos direto ao que interessa Então galera, nesse momento vai começar uma sessão spoiler Então pra você que está acompanhando o anime e não quer saber nada do mangá, coloque sua conta em risco Então dado esse aviso, vamos para explicações pra ninguém ficar perdido Todo mundo viu que no anime o Naruto virou o mestre de Kawaki, está ensinando a ele a controlar o seu chakra E vai ser graças a todo esse treinamento que o Kawaki vai aprender o Jutsu Clone das Sombras E vai ser através desse Jutsu famoso do Naruto que Kawaki vai conseguir derrotar o Jigen nos momentos finais Então vai acontecer uma grande reviravolta e vai chegar esse grande momento Então resumão pra ninguém ficar perdido Mas continuando aqui, em um momento da história, o Koji vai receber um Karma branco Então o Koji recebeu esse Karma diferenciado porque ele não é um receptáculo perfeito Mas vai ser através desse Karma que o Jigen vai aparecer para ele em uma forma de energia astral E vai dar todos os comandos para ele virar o Deus Supremo Otsukisuki Então ele fala que ele tem que pegar o Boruto ou Kawaki, dar de alimento para a Jube, para o Koji comer da fruta divina e assim se tornar um ser Supremo Então dado essa seção spoiler e vocês viram como foi o fim do Jigen, vamos falar agora como ele vai poder voltar à vida Até porque a gente tem que entrar em um questionamento Pois pense comigo, Ishiki entrou no mangá como sendo um dos maiores vilão da história de Naruto E não só isso, ele tem uma personalidade cativante e a sua arrogância que torna ele bastante educado por ele saber do tamanho poder Então ele acaba menosprezando todo mundo com a sua educação Então você também não acha estranho, o Ishiki acaba passando o bastão de Otsukisuki para um simples coadjuvante que até agora tinha pouco aparecido Não é estranho que alguém como Ishiki, que era tido como o vilão final de Boruto, ter morrido tão facilmente assim? Então é aqui que eu falo para você Se na verdade tudo isso foi um plano dele De ele escolher justamente uma pessoa que ninguém iria suspeitar para seguir os seus passos Calma que você vai entender tudo agora Pense comigo galera O que parece nem mesmo o Amado sabia sobre aquele tal Karma branco Senão ele mesmo teria comentado com todo mundo Então o Amado literalmente não sabia sobre aquele Karma E nós temos que lembrar que o Amado foi responsável por criar o Code Assim como a Delta Eles são basicamente armas científicas Ou seja, não são humanos reais E por isso que o Karma acabou dando aquela modificada e ficou branco Então o Ishiki fez tudo muito bem calculado Não contando isso para o Amado E por conta desse pensamento individual do Ishiki de não ter revelado nada para ninguém Ele pode estar tramando a sua volta Mas como assim Cris? Como ele vai voltar à vida? Mais uma vez eu peço calma para você Pois sua cabeça vai explodir com tantas informações Pois a mesmíssima coisa que aconteceu com a Kaguya no passado Ao criar o Jetsu Negro Para que ele pudesse tirar aquele selamento que foi feito por Haguromo E o Hamura no passado E assim ela pudesse voltar à vida Para você que não está lembrando muito bem da história do Shippuden e do Jetsu Negro Eu vou dar uma recapitulada Porque basicamente O Jetsu Negro é o Karma hoje em dia Como assim Cris? Nós temos que lembrar que o Jetsu Negro foi criado pela Kaguya Ou seja, a vontade dela Então desde o princípio o Jetsu estava manipulando tudo e a todos Para que a Kaguya pudesse retornar Então ele acabou mudando as escrituras naquela pedra E por aí vai Mas para dar um resumo do resumo A Kaguya precisava de alguns fatores para ela voltar do seu selamento Ela voltar à vida Então ela precisava que alguém ativasse o Hinegan Para que pudesse trazer o Guedo Manzou para a terra E o Madara acaba fazendo tudo isso Pois ele está sendo manipulado ali pelo Jetsu Negro E após o Madara colocar todas as Bijus dentro daquele Jetsu E absorver E não só isso Ativar o Chisukumoyo infinito Foi o estralar de dedos para a Kaguya retornar E assim o seu plano estava concretizado O Madara acabou sendo manipulado por um Jetsu Negro Desde o começo para a Kaguya voltar à vida Então se vocês pegarem a história do Madara É basicamente a história atual Só que de uma forma reformulada Pois se vocês prestarem atenção O Karma também precisa de alguns fatores Ele precisa que o Jubi seja alimentado E depois ele tem que absorver E depois disso consumir alguns planetas Para o Kodi se tornar um Deus Porque o Ishiki quer que ele se torne um Deus Supremo Pois através daquele Karma Ele estaria voltando à vida O Kodi teria o corpo perfeito de um Deus Para o Ishiki renascer Basicamente a mesma história que aconteceu no Shippuden Estaria acontecendo agora E a gente não pode esquecer o princípio do Karma Que nada mais é do que usar um corpo de uma pessoa para renascer Então vocês acham que só porque o Karma mudou para a cor branca O Ishiki não vai voltar à vida? Todo aquele hype que o mangá de Boruto colocou nele Vai ser jogado assim do nada Claro que não O Ishiki estaria voltando da mesma forma que a Kaguya voltou no passado Então basicamente o Ishiki está usando o Kodi Ele quer que ele se torne poderoso Ele quer que ele se torne um Deus Para que o corpo do Kodi seja poderoso Nós temos que lembrar do corpo do Jigen Mesmo o Jigen sendo forte O Ishiki não podia renascer dentro dele Pois o próprio Ishiki fala Nossa esse corpo aqui do Jigen é fraco Eu não consigo renascer Não aguento o meu poder Então por isso que ele quer que o Kodi se torne um Deus Para ele usar o corpo do Kodi Então o Kodi basicamente está sendo manipulado Então basicamente ele colocou raiva e ódio no Kodi Vai atrás do Naruto Vai atrás de todo mundo Ou seja O Kodi jurou todo mundo de morte Mal sabe que ele está sendo manipulado pelo seu mestre Então é basicamente isso que estaria acontecendo no futuro Então se o cenário de Shippuden se repetir agora em Boruto Sim De alguma forma o Kodi vai conseguir absorver aquele Jube Não sabemos se ele vai conseguir dar o Kawaki ou o Boruto de alimento Ou se ele vai absorver daquele jeito Alguma coisa vai acontecer E o Kodi vai conseguir fazer passo a passo Ele vai conseguir absorver o Jube Ele vai se tornar um Otsukisuke E quando o corpo dele estiver poderoso Assim como o do Madara O Ishiki estaria voltando Da mesma forma que a Kaguya Usando uma cobaia Então eu quero que vocês comentem aí E deixem a sua opinião Pois eu vou estar lendo comentário de geral E também não se esqueça de deixar o seu like Deixe o seu gostei para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Se inscreva no canal Não se esqueça Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau